Mas nós temos imagens aí, né? Lá do Rincão Sulino. Este final de semana teve uma festa legal lá no CTG. Muita dança, né? Muita dança, aquela costela de fogo de chão. Como é gostoso ver a tradição gaúcha, as pessoas estarem aqui junto, né? Olha lá o pessoal divertido, alegre, ambiente familiar. E com as músicas, né? Que eu trabalhei muito tempo fazendo baile, né? Então eu conheço muito bem essas músicas. Só não sei dançar, sei dançar alguma coisinha, né? Mas olha que coisa bonita, uma festa familiar, fogo no chão. Nós anunciamos aqui durante a semana, né? E no final de semana, olha, teve cavalo, inclusive, né? Para as crianças andarem lá. E olha, muito bonito demais, um ambiente familiar. Toda festa que tem lá no CTG é assim, é essa alegria, essa descontração. Muitas pessoas se vestem a caráter também, né? Como a tradição. É o Manel ali? Parece que é o Manel ali? Manuel? Coronel? Parece o Coronel, Manuel. É isso mesmo? É ele mesmo, né? Coronel Manuel, gauchão. Ô, grande abraço para todo mundo que esteve lá. Parabéns a essa festa. Uma festa tradicional e bonita, que sempre tem que se manter, sim, a tradição. Tá certo? Olha lá. Você viu? Tá vendo as imagens? A imagem aí do Vitão, né? O Vitão, você esteve lá, você comeu uma costela lá, Vitão? Ô, coisa boa, né? Tava uma delícia, uma delícia lá. Parabéns a todo mundo, tá certo? Tchau.